Considerando a premissa maior, nenhum inseto tem coluna vertebral. E a premissa menor, todas as moscas são incertos. A conclusão correta do siluagismo válido é... Então, premissa maior, premissa menor. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui comigo. Vamos fazer o diagrama. Com dúvida, faz o diagrama. Todas as moscas são insetos. Então, as moscas dentro dos insetos. Nenhum inseto tem coluna vertebral. Então, nenhum inseto tem coluna vertebral. Então, quem tem coluna vai ficar longe dos insetos. Coluna vertebral fica longe. Vamos lá, letra A. Nenhum inseto é mosca. Não. Está fora, porque tem inseto que é mosca. Alguns insetos não são moscas. Alguns insetos não são moscas. Cara, isso, você analisando, até acho que está certo. Mas, ah, isso daqui não pode ser a conclusão. Por que não pode ser a conclusão? Porque pode acontecer do conjunto da mosca ser igual a dois insetos. Há essa possibilidade. Então, por isso que está errado. Mesmo se você não soubesse. Premissa maior, premissa menor. E sempre que você tiver todo e nenhum, algum não pode estar na conclusão. Tudo bem? Dificilmente vai ter algum na conclusão, porque sempre vai estar a possibilidade. Então, poderia acontecer isso, não é B. C. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. Com certeza. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória.